Hello guys, hoje a gente vai falar sobre a atualização da loja de fragmentos, vou falar as skins que irão sair e as skins que irão chegar e também os heróis que vão sair e os heróis que vão chegar que na minha opinião tá muito bom, principalmente no caso no final de season com esses heróis que vão chegar tá bem da hora, então a gente vai falar sobre isso hoje, vou tá mostrando pra vocês é o seguinte, não vou mostrar nenhuma imagem, eu vou falar porque eu tô com a lista aqui na minha mão então vou falar as skins que irão sair primeiro e em seguida vou falar das que irão chegar, tá certo? só pra vocês saberem exatamente, vamos começar com os tickets roxos, mas antes não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for um inscrito, faz isso aí pra me ajudar que é muito importante se você dá o like, o youtube ajuda a recomendar mais os vídeos aqui do canal, então se você quer ajudar é só deixar um like se você não precisa dar dinheiro nem nada, é de graça, deixa o like aí, beleza? Vamos nessa começando vamos aqui com as skins que vão sair primeiramente temos a skin do Clint que irá sair temos a skin da Fanny, cadê a Fanny? a skin da Fanny que também irá sair a skin do Argus também irá sair skin Rilos e skin Angela, tá certo? essas serão as skins que vão sair, tá certo? vocês conseguem ver que algumas tem um preço, outras tem outro preço e não vou falar muito sobre isso agora, as skins que irão chegar eu tenho que mostrar pelo herói, porque não vou mostrar a imagem pra vocês mas eu vou mostrar pra cada um por sequência primeiramente é um soldado, é o Roger, tá certo? é a skin do Roger, pra quem não pegou essa skin, recomendo querendo ou não, é tema do M3, é o Roger, então faz muito sentido vir a skin dele, tá certo? então, esquisito o Roger pra você utilizar e comprar vale muito a pena na minha opinião, é um estilo bem legal pra uma skin de membro estrela em seguida temos um tanque, que é o Grok, tá certo? a skin do Grok, cadê o Groquinho? eu não tenho o Grok cadê o Grok? bora, essa aqui que também é uma skin bem bacana na minha opinião pra outra skin membro estrela com visual bem daora será a outra skin que vai chegar e ela custa 200 daqueles tickets em um roxo, tá certo? algumas coisas você vai achar engraçado que agora é o suporte a suporte Angela tá ganhando no caso, tá meio que trocando a skin primeiro foi a skin básica e agora é a sua skin membro estrela com 200 tickets também que recomendo você que a minha Angela pega ela tá certo? que é uma skin bem bacana pra você comprar atualmente, tá bom? e querendo ou não, você já vai começar a season e o ano novo com a skin bem bonitona, né? agora, pra o valor de 120 temos outro soldado que não é a skin membro estrela, né? mas é o Tamus e essa skin elite dele vai estar voltando claro, não é com essa frequência roxa aqui não é o lado normal, tá certo? vai estar chegando com 120 não esqueça, 120 pra você comprar essa skin pra você que a mentamos e provavelmente já deve ter essa skin que ela deu de graça então não vai valer muito a pena eu acho que é uma das skins que o pessoal menos vai comprar a não ser quem não pegou, tá certo? e por último a skin básica que não podia faltar que eu dei um atirador que eu vou explicar pra vocês do motivo dessa skin tá? não vai estar voltando temos aqui a skin da Kimi a skin básica dela com 60 tickets roxos tá certo? de skin rara a skin dela vai estar entrando na loja agora vamos falar dos tickets azuis essa é uma coisa bem básica tá certo? não vamos enrolar muito vai sair a skin do Tag Royale essa de 65 essa elite não faz tanta diferença assim vai sair mas que eu aposto que muita gente vai gostar pelo menos pra quem tem os 250 tickets que é a skin da Rafaela de Season pra quem não pegou a skin da Rafaela de Season tá voltando aí por 250 tickets rapaziada é uma skin muito bonita pra uma skin de Season como eu falei da skin do Terizla vale muito a pena você gastar 250 nessa skin porque ela não parece que é uma skin de Season parece que é uma skin épica ou especial vale muito a pena você estar comprando e essa skin que vai voltar pra loja no caso vai pela primeira vez pra loja né? agora falamos da melhor parte dos heróis que eu tô com 269 um herói é 120 vou dar pra eu pegar pelo menos 2 e desses heróis eu não tenho um total de 4 heróis os heróis que irão sair primeiramente vamos falar sobre ele ele vai sair o Exborg vai sair o Exborg vai sair o Paquitosauro vai sair a Ruby vai sair o Guzion vai sair o Veil também e a Beatrix se você não comprou nenhum desses heróis recomendo que você compre logo antes que vaze da loja tá certo? e agora vamos mostrar pra vocês os heróis que vão chegar vamos começar primeiramente pelo mais simples de certa forma né? vamos começar com a Aurora a Aurora ela vai pra pra loja não nada demais né? a Aurora a Aurora é bem bacana está voltando pra loja tudo bacana mas a próxima sequência dos heróis que na minha opinião tô achando bem da hora porque eu tô querendo pegar essa merda desse boneco já girei roleta pra caramba e não consegui que é a Kimi exatamente a Kimi por isso que eu falei pra vocês que a skin dela vai tá chegando então a Kimi velho vai tá na loja tá na roleta e ainda vai pra loja tá certo? então pra loja de fragmentos de herói eu com certeza vou pegar esse aqui na verdade eu tô meio em dúvida dos outros heróis tá certo? temos a Kimi já falei da da Aurora agora temos outro atirador que também é a Carrie tá certo? a Carrie ela está chegando na loja pra vocês que na minha opinião vale muito a pena porque eu vou dar uma dica pra vocês skin da Carrie chegando skin Season 23 tá bom? vai ser a skin que vocês vão pegar se fizer uma recarga ela é uma skin elite a skin da Season que vai chegar pra ela bem diferente normalmente dizem que é uma skin básica mas dessa vez é uma skin elite com alguns efeitos bem parecidos de outros skins mas visualmente falando tá bem bacana tá bom? outro herói vamos lá Mago é a Eve isso mesmo a Eve tá indo pra loja tô muito decidido se eu pegar a Eve apesar que eu não não acho bem legal não acho tão legal a jogabilidade dela mas vale a pena só pra completar completar a tabela que é um dos poucos heróis que eu ainda não tenho tá certo? então com certeza eu vou vou escolher aqui qual desses que eu vou pegar tá certo? e por último não é por último eu tô zoando é o tanque que eu não tenho também que é o glue é isso que eu tô pensando também se eu vou pegar o glue porque é um tanque bem da hora a gente sabe não tá no meta dos metas mas é um tanque bom pra caramba mas eu não tenho então eu quero se você não tem não se preocupe vai chegar tá bom? agora você vai me perguntar a data mas eu vou dizer no final do vídeo no final do vídeo e por último pra alegria de muita gente um herói que acabou de receber um skin pela sua 15ª skin um total de quantos skins esse boneco tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 skins sem contar com a sua original que é o personagem o Granger vai estar chegando na loja então eu recomendo que você guarde seus tickets se você quer pegar o Granger você comprou a skin e não tem o Granger eu acho que na verdade nem tem como não tem como comprar a skin sem ter o herói né a não ser que você compre o herói mas é isso aí acabamos a lista e pra finalizar temos a data a data é dia 22 de dezembro dois dias antes da véspera de natal pra você comemorar o seu natal com um herói e skins novas que você não tem espero que você tenha gostado se você tem todos esses heróis e também tem todas as skins problema é seu você tem que ter vergonha na cara por já ter todos os heróis e todas as skins você tem primeiro do que eu tá bom? não esqueça de deixar o like que eu falei no começo do vídeo é de graça e minha ajuda e se inscreva no canal se você ainda não for um inscrito se inscreve aí, beleza? e ligue o sininho das notificações para mais conteúdos aqui do canal falou rapaziada